E hoje no quadro Técnica e Manejo, nós vamos tirar a dúvida dos produtores sobre o tratamento de sementes do milho. Eu converso agora com o pesquisador de Ponta Grossa, no Paraná, Haroldo Marocchi. Marocchi, afinal de contas, por que o produtor deve realizar o tratamento de sementes? O tratamento de sementes é fundamental para a gente manter a integridade genética ou a qualidade da semente. Esse é o primeiro fator extremamente importante. Proteção relacionada a pragas, relacionada a doenças. Então, a gente tem que proteger essa base genética, tem todas as características genéticas dos híbridos, no caso de milho, que vão externar o máximo possível de potencial de produtividade. Então, o que nós precisamos fazer? Primeiro, proteger essas sementes, inicialmente pensando em pragas, por exemplo. Por quê? Pragas vão ocorrer desde o processo inicial, pode estar no solo, pode estar no processo inicial de desenvolvimento de emergência da planta, e isso vai ocasionar dano. Se a gente olhar, nós temos aqui, representado com pontos vermelhos, nós estamos vendo aí que nós colocamos uma semente ali no campo, essa semente, ela não germinou, ela pode estar ligada às vezes à característica de germinação, vigor da planta, mas muitas dessas situações é correlacionada a algum dano de inseto na própria semente. Então, eu já perdi diretamente a semente ali. Então, eu já tenho um prejuízo. Nós temos que analisar hoje, pelo custo da nossa semente de milho, que cada semente tem um valor. A gente tem que respeitar, então, essa situação. Então, eu já tenho uma perda direta, pensando, às vezes, numa economia de tratamento de semente, ou não realizando tratamento de semente, ou fazer um tratamento de semente não tão específico, você vai ter esse problema. Segundo problema, que é bastante comum, onde eu não trato semente. Vocês estão observando que eu tenho plantas maiores ou plantas mais desenvolvidas, eu tenho plantas bem atípicas, como esse tipo de plantas aqui. Esse tipo de planta, o que vai acontecer? Em relação a essa planta, em relação a aquelas plantas, mais essa situação de perda de estande, é uma planta que vai ficar atrasada. Então, a gente considera de plantas dominadas. Então, o potencial produtivo dessa planta, ou daquela, é totalmente diferente dessa. Então, indiretamente, essa planta pode ter sofrido um ataque inicial de uma praga, pode ser por um sugador, um mastigador, e é uma planta que vai ficar atrasada. Ela vai competir com outras plantas na água, na luz, nos nutrientes, porém, ela vai produzir menos. Então, esse é um fator. Então, tratamento de semente, nós vamos ter que dar o máximo possível de uniformidade. Vamos ver uma outra situação, para vocês entenderem um pouquinho mais essa interação de tratamento de semente, onde a gente realizou um tratamento de semente com um aspecto maior em termos de ação, protegendo mais essa questão das plantas. Então, vocês podem observar, a uniformidade das plantas é maior, e o número de plantas dominadas é menor. Então, eu estou protegendo o meu potencial genético, da minha semente, e dando uma condição de igualdade entre as plantas em produzir. Então, plantas mais uniformes, eu vou produzir mais. Esse é o ponto importante. Então, reduzindo esse problema de plantas dominadas, reduzindo essas situações aqui, vai me permitir o quê? Sempre um maior potencial de produtividade. Então, por isso que eu falo, tratamento de semente, o custo, em função da tecnologia que ela vai entregar, do processo total de produtivo, ele é muito barato. Porque ele é um seguro, que nós estamos fazendo, e protegendo basicamente todo o potencial de produtividade da cultura. Ou seja, aqui no caso, representado por milho, mas da mesma forma para qualquer outro tipo de cultura, soja, trigo, arroz, algodão. Ok, muito obrigado pela entrevista. Voltamos ao estúdio.